Tu verás que eu ainda sou o que mais deseja te ajudar Venho te pedir tempo pra pensar e deixe essa gente falar de ti Quero ouvir o tempo me dizer que a mim terás que pertencer O que o tempo diz, vento não desfaz e nem a língua de quem fala demais Destruir é o que essa gente quer, não há outra solução qualquer Se não és o que essa gente diz, o tempo vai julgar e então serás feliz Quero, quero ouvir o tempo me dizer que a mim terás que pertencer O que o tempo diz, vento não desfaz e nem a língua de quem fala demais E nem a língua de quem fala demais Música Música Legenda Adriana Zanotto